E aí pessoal que acompanha o nosso canal, tudo bom? Nós vamos fazer uma viagem de motorhome e a gente vai mostrar pra vocês o dia a dia como é que é viajar e usar o motorhome, tá certo? Acompanhem! A gente tá saindo aqui da Polo Trader agora, tá? E a gente vai pernoitar essa noite na estrada, tá? Então o que a gente já fez? Eu já deixei a geladeira ligada um dia antes, né? O motorhome já tava ligado também na energia elétrica pra carregar a bateria e enchemos a caixa d'água. Como a gente vai parar na estrada pra dormir, então eu não sei onde eu vou dormir, se vai ter luz, água ou não, né? Então por isso que eu já tô preparado. A geladeirinha já ligada antes, porque aí o que acontece? Ela não vai consumir tanta energia, né? Tá ligada agora já no inversor, certo? E tem água pra tomar banho, pra cozinhar alguma coisa, pra fazer uma comida, a gente já tem tudo preparado aí, tá? Vamos pegar a estrada e acompanha a gente. Vamos lá? E aí pessoal, bom dia! Desculpa a minha cara de amassado, de cansado. A gente acordou agora, tá? Ontem a gente resolveu tocar até mais tarde, porque a gente saiu lá da empresa, de Campo Alegre, né? Nós estamos no sentido Rio Grande do Sul, Tramandaí, e resolvemos tocar até mais tarde pra aproveitar pra passar Itajaí, Florianópolis, Balneário Camboriú, aquela região que tem muito trânsito. E como era de noite, tava bem tranquilo, então a gente tocou até uma meia-noite. Paramos aqui num posto, né? Tomamos um banho tranquilo, descansamos, dormimos. Agora a gente acordou, são mais ou menos 7 horas da manhã, a gente vai tomar um cafezinho aqui dentro do Motorhome, e vamos seguir viagem, e aí vocês vão acompanhar aí nossa viagem um pouco do nosso trajeto, tá certo? Valeu! Bem, pessoal, já tomamos café, né? E um G7 e pouquinho aí, falta uns 300km mais ou menos pra gente chegar, umas 3 a 4 horas aí ainda. Antes disso aí viagem, né? Eu fui lá fora, dei uma olhada no Motorhome, como é que tava, se tava tudo certinho, as tulhas trancadas, né? Não tinha nenhum problema, é bom sempre verificar, né? Os pneus, tudo certo. E agora a gente vai seguindo viagem aqui, na estrada, tomando rumo novamente aí pro nosso destino aí, tá certo? Bem, pessoal, a gente resolveu entrar aqui em Torres, tá? Dar uma passadinha aqui na praia pra conhecer Torres, o dia tá meio feio, tá ventando bastante e a vantagem desse equipamento que a gente tá testando aqui, usando, é que independente do lugar que for, cidade, centro grande, a gente entra sem se preocupar, a gente andou aqui na beira-mar, demos uma volta aqui, bem tranquilo, porque ele é compacto, pequeno, fácil de manobrar, né? Tem seis metros, então ele é bem prático mesmo de andar dentro de cidade, bem tranquilo. Então com um equipamento desse a gente não tem essa preocupação, independente de onde for, a gente entra onde qualquer carro comum entra, a gente também vai, faz o passeio e tudo mais. Vou deixar algumas imagens aí de vocês da praia. Hoje o dia tá meio feio, meio nublado aí, mas é uma praia bonita aqui, lugar bem bonito Torres, vale a pena conhecer pra quem ainda não teve oportunidade aí. Bem pessoal, algumas pessoas têm me perguntado aí, né, por que que a gente tem feito viagem agora com o motorhome e tudo mais, na verdade a gente já fez isso com o trailer também, tá? Se vocês olharem no nosso canal, tem uma viagem de trailer também e outras, muitos muitas outras viagens que a gente fez também, um trailer, agora a gente tá fazendo com o motorhome porque é um equipamento novo que a gente lançou, então a gente testa o equipamento, a gente viaja, a gente usa, a gente é um fabricante, eu sou um fabricante que eu gosto de ter o feedback eu realmente usando o equipamento, sabe? Então isso tá no sangue, pessoal. Eu sou campista, tá? Pra quem não conhece, quando eu nasci meu pai já tinha trailer, a gente já viajava, já acampava. Então, isso foi um dos motivos até que me levou, né, a criar, abrir a Polo Trailer devido a essa vontade, né, e isso sempre tá comigo, essa questão de viajar e tá acampando, né? E agora a gente tem feito isso com o motorhome, uma pra tá divulgando o equipamento, né, a gente tem participado de eventos, ido por aí nos campings, o pessoal tá conhecendo o equipamento, e outra é pra gente também ter esse feedback de como ele tem se comportado, né, se a gente tem alguma coisa que a gente precisa estar mexendo, alterando e tudo mais, tá? E a gente também vai fazer ainda isso com o trailer também, a gente já fez, mas vai estar fazendo mais, e todos os equipamentos a gente acaba usando, testando, né, pra poder ter esse feedback, né? Então, isso é uma coisa normal lá dentro da empresa, a Polo Trailer, a gente sempre trabalhou muito nisso, nesse aspecto, né, não só fabricar, mas usar também, pra poder conhecer melhor o que que a gente faz e qual é realmente a real necessidade do cliente, né? E quando a gente tá por aí viajando, nesses campings, a gente também tem esse contato com nossos clientes, essa proximidade, isso é muito bom, né, porque eles também nos trazem esse feedback, essas informações de como usar e tudo mais, então essa parceria é muito legal. Por isso que a gente acaba fazendo essas viagens aí com esses equipamentos, né, pra poder testar um pouquinho e aproveitar também e conhecer um pouquinho mais pessoas, em todos os lugares, tendo esse contato aí, tá certo? Bem, pessoal, nós estamos chegando aqui em Tramandaí, né, a gente tá indo aqui pra beira do mar, dar uma volta aqui, conhecer um pouquinho, já vou procurar se tiver algum lugar pra almoçar, já vou parar, já é 11h30, meio-dia, então, assim que eu avistar, né, aí de tarde eu vou lá pro camping, mostrar um pouquinho mais pra vocês. O dia hoje não tá muito bonito, mas, é, aqui faz parte, né, viagem é assim mesmo, mas amanhã a previsão já é pra sol, parece, tá? Então a gente vai dar uma volta aqui nessa beira-mar, mostrar um pouquinho aí pra vocês, aí, ó, pra entrar em Mandaí, no Rio Grande do Sul. Bem, pessoal, chegamos aqui no camping Lagoa e Mar, aqui em Tramandaí, no Rio Grande do Sul. A gente está aqui no encontro dos trelistas do RS, é encontro de trelistas, mas a gente veio de motorhome, é, na verdade a gente veio participar aqui, confraternizar com o pessoal, alguns clientes nossos estão aqui, mostrar também um pouquinho o motorhome pessoal e conhecer, tá certo? Eu vou deixar agora umas imagens aí do camping pra vocês verem como é que tá esse nosso encontro aqui, como é que é esse lugar aqui e a nossa confraternização que a gente faz aqui, tá certo? Valeu! Tchau! 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 E aí pessoal, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho agora sobre a utilização da máquina de lavar, essa máquina lava e seca da Eletrolux, tá? Eu tô aqui no motorhome, né? Essa máquina também a gente instala nos treles, tá? É, bastante gente opta por ter a máquina lavar. Quando você vai ficar mais tempo no camping, é legal ter uma máquina de lava, porque aí você pode usar pra, é, tá lavando a roupa, né? Aquela que você tá usando no dia a dia, é sempre, sempre é bom. Essa máquina ela lava e seca, tá? Ela faz os dois serviços, né? Eu vou mostrar pra vocês agora, é a primeira vez que eu vou lavar a roupa nessa máquina, tá? Então vamos ver como é que junta aqui, como é que funciona, tá? Eu vou abrir a máquina aqui, ela abre, aí ela tem aqui o compartimento que vai amaciante e sabão em pó. Então vou colocar o amaciante e sabão em pó. Vamos lá, deixa eu ver aqui onde é que é. Sabão e amaciante. Então vou colocar o sabão do lado de cá. É bem pouquinho, porque ele é concentrado, né? E o amaciante do outro lado. Vou colocar pouquinho. E é concentrado. Essa máquina, ela tem capacidade pra 3 quilos de roupa, né? Então vou colocar aqui a roupa dentro dela. Tem umas camisetas aqui. Deixa eu botar o compartimento. Sabão e o amaciante. Fechamos a porta. Aqui eu escolhi o programa, tá? Ele já tá no lavo e seca, né? Que é o programa que eu quero. Então, agora é só iniciar. Aqui. Início do programa. Agora ele já vai começar a botar a água. E vai fazer todo o processo aí. 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 Música 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 Música